Meus amigos, minhas amigas, infelizmente o governo Bolsonaro aprovou com a sua base no Congresso Nacional medida provisória que abre espaço para uma privatização do setor elétrico brasileiro. Os impactos desta medida, infelizmente, serão dramáticos para o Brasil. Primeiro, na conta de energia. Estima-se que esta mudança poderá levar a um aumento entre 67% a 80% na sua conta de luz. E, por outro lado, joga um setor estratégico na insegurança energética. O setor privado tem compromisso com o lucro e tem razão. É o setor público que tem obrigação em atender as demandas não lucrativas no primeiro momento. Portanto, como deputado do Pará, o maior produtor de energia do Brasil, onde o nosso povo já sofre com uma das maiores contas de luz do país, eu lamento esta decisão. E lembro das consequências que sofremos com a privatização da CELPA. Você sabe o que significou para nós paraenses. Mais uma vez, o governo Bolsonaro trabalha contra o Brasil e contra os brasileiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.